Eu estou aqui com o Tales, ele chegou aqui por acaso para ver a Betânia, apesar de passar uma visita para lembrar da Betânia, mas eu tenho certeza que o Tales tem uma referência com relação ao padrão que ele aprendeu na escola com a Betânia junto, e ele também criou esse padrão e passa esse padrão para os alunos dele, passa para os funcionários dele, passa para... então isso é muito importante, criar uma qualidade no produto, na venda do produto, ele está aqui e representa a Neze, nós estamos trabalhando com outra marca hoje, mas isso para nós não vem ao caso, mas ele está contando a história dele, que indiretamente eu resolvi, aproveitando o lado da pedida dele, está aqui, balancei para mim para voltar, e é só balançar, é só balançar, ela está aí até contando para mim, para mim tem melhor lá para não. Então, na verdade, ele vai continuar contando a história dele aqui, e mostrar para vocês o quanto é importante, como que a vida dele mudou, com um simples curso de bonitosa, é difícil, a gente sabe a dificuldade que ele teve, mas ele não vai ficar nesse lugar, ele vai chegar em um lugar muito mais além, talvez muito mais além do que a própria Betânia, porque ele pegou um padrão, vai lá, vai lá para a gente. Oi gente, tudo bem? É um prazer, fui aluno da Betânia, e eu falo para vocês, o curso que a Betânia oferece, é um curso de extrema qualidade. Estava comentando aqui, que vários cursos que a gente vê aí, principalmente aqui em Belo Horizonte, deixam algumas matérias de fora do curso, aqui não, aqui você aprende o beabarco do banitosa, desde o banho, pré-banho, como fazer, a utilização correta dos produtos, diluição, com diluição, sem diluição, tipo de pelo. Então, eu falo que, hoje em dia, os cursos estão deixando uma matéria muito importante de fora, sinofilia. Então, é uma matéria que o curso da Betânia colocou na minha vida, que deu um up na minha carreira. Antes, a gente apenas colocava o cão na banheira e na mesa e pronto, a gente não entendia do cão, da raça. No curso da Betânia, a gente foi, ao fundo, estudar sinofilia. E aquelas pessoas que ainda não sabem o que é sinofilia, procuram um profissional para ensinar a vocês o que é sinofilia, o que é raça, o padrão da raça. Hoje em dia, eu sei que, no banho e tosa, a gente acaba se adequando ao mercado e aos clientes. Mas, todos os cães têm um padrão, todos os cães têm uma regra. E esse padrão não quer dizer que a gente vai seguir esse padrão dentro do banho e tosa, mas a informação que cabe àquele padrão da raça é muito importante, para a gente não cometer erros, não cometer alguns problemas que eu vejo acontecendo no mercado, raspar cães que não podem ser raspados. Traz muito problema de saúde. Então, conhecer sinofilia é muito importante. E aqui na Escola da Betânia, aqui na Escola do Geraldo, vocês têm essa grade de ensino que é muito boa, top. Me fala uma coisa aqui, agora que você já está trabalhando em uma empresa, que você já é responsável técnico pelos produtos. O que você acha, o que você vê na dificuldade que os donos de pet shops, o pessoal que trabalha no mercado, em usar, fazer uma transferência de um produto que já está consagrado no mercado, às vezes com o curso duas vezes o produto que você trabalha com ele, qualquer dificuldade que eles têm para transitar para o seu produto e ganhar confiança no seu produto e manter a mesma qualidade. Eu sei que a qualidade vai manter, senão você não vai dar a lei de trabalhar nessa empresa. o que faz com que você tenha dificuldade das pessoas com mudança. Porque eu sei, eu estou aqui do aula no mercado pet, sei que o mercado pet muda todos os dias. É todo dia, né? Então, por isso, uma das coisas que você me mostrou aqui, claramente, o sucesso dele, gente, é que ele não fez um curso só com a Betânia, não. Ele está aí procurando melhorar sempre, falando de sinofilia, de sinofilia. Tem um grupo de estudos sobre sinofilia. Eu vou testar, se quiser, pode colocar lá, porque eu estou gravando um curso de sinofilia junto com a Betânia. A Betânia vai falar do estético, dos padrões, mas eu vou falar um pouco sobre as doenças, padrões que tem dentro das asas. Por exemplo, o Yorkshire é um cachorro que tem muito taco. Não é possível que um tosador receba um cachorro para tomar banho e dar banho nele e vai embora sem falar que o cachorro do clube está... No mundo, no momento, é uma pelagem específica, dependendo da situação que ele falou, faz uma tosada e vê ele. A gente tem o Hot Valley, que é um cachorro que tem problemas de esplazias, assim, coloca para tomar banho, ou mesmo pastor, labrador. Mas se você for para tomar banho, ele vai ter dificuldade demais para ficar na banheira, que tem esse pé na mesa. Então, assim, tudo isso. Ele está falando de sinofilia e tudo isso tem que ser engregado, não só a qualidade padrão para você fazer uma tosada bem feita, mas também para você entender um pouquinho da saúde animal. Eu não sei se dentro desse grupo ele tem alguém que fala sobre isso lá dentro. A gente tem sim, mas respondendo a sua pergunta, Geraldo, sobre a assertividade da venda e da troca de algumas linhas, a gente tem a fidelização das grandes linhas aí. O que a gente tem que trazer para o mercado são produtos inovadores, o que a gente vem apresentando aí no mercado é o custo e benefício, mas a gente não pode esquecer de trabalhar diretamente com o marketing. Se você não é visto, você é esquecido. E tem acontecido aí com grandes marcas. Eu não sei, eu não tenho mais percebido falar de Petsmack. Sumiu no mercado. Sumiu no mercado. Por quê? Uma marca excelente. Não é vista, mas é uma marca muito excelente. Então, a nossa proposta é de um forte marketing, unido com produtos de qualidades. A gente tem duas linhas. A gente tem a linha Smell Fresh, é uma linha top, e a gente tem uma linha super prêmica, a linha EZ. Na linha EZ, a gente tem cinco produtos, cinco shampoos. Ah, mas a linha é muito enxuta. A gente não precisa de mais. A gente tem um shampoo Todos os Pêlos, que é um shampoo neutro, para qualquer raça, para qualquer idade de cão. A gente tem um shampoo Arjon, que é óleo de argã com ojon. Nesse shampoo Arjon, a gente tem um kit que tem máscara e finalizador. A gente tem um shampoo branqueador, que ele traz uma inovação, que é um shampoo branqueador óptico. Você não precisa de ficar ali esfregando, 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 para tirar aquela tonalidade azul, que às vezes mancha a pele do animal e o pêlo. E com o tempo de uso desse shampoo, o pêlo vai ficando mais claro. A gente tem um shampoo Limpeza Profunda, que é um shampoo ótimo, limpa muito. Faz o papel daquela antiga, o sabonete de sabão de couve. Que a gente não usa mais, né gente? É lógico, claro que não. Mas ainda tem muito pet shop que eu uso. Muito pet shop que eu uso. E a gente tem agora um lançamento, que é a linha Quer H, que é queratina com ácido hialurônico. Que está sendo top, top, top. O pessoal está gostando muito. E a gente tem perfumes, finalizador. A gente tem uma grade grande aí dentro da linha EZ. E o produto é muito bom. Não é porque eu estou trabalhando com eles, porque a gente tem uma parceria forte. já tem um ano e oito meses que a gente está junto. E os meus clientes estão sentindo a diferença no pêlo dos animais deles. Olha, a minha gente que eu estou aqui com ele, ele representa outra marca, que não é uma marca que nós estamos trabalhando. Eu acho que o mercado pet está precisando muito disso. Sabe o que é? Parar de falar mal do outro produto e mostrar a qualidade do produto dele. Não é a qualidade do produto que você tem. Cada um usa o que dá mais certo com ele. Tem gente que não dá certo com um determinado produto, mas dá certo com outros produtos. Não sei, na verdade, você vai buscar a sua sintonia. Às vezes é necessário ter um produto dele, que ele tem aqui, que é esse limpeza profunda. Os peixes têm uma pasta de limpeza profunda. Eu tenho usado ela muito no tratamento de fundo, para cachorro profundo não sair da pele. Então, essa pasta aí é excelente. É a mesma coisa que vai falar do produto dele. Ele é excelente para tirar aqueles cachorros que você nunca imaginei que vai ficar limpo. E você acaba usando limpeza. É uma vez que foi toda coisa. Esse shampoo de limpeza profunda sua, ele precisa de ser macegeado diferente. Ele tem que esfregar com uma bucha. Ou só a ação dele vai tirar sujeito. Olha, eu não sou a favor de utilização de bucha nenhuma no banho tosa. Em alguns treinamentos técnicos que eu vou no banho tosa, eu vejo que o pessoal usa escova de roupa, bucha vegetal. Eu não sou a favor, mesmo que aquele cão não tenha um problema de pele, se você usa uma bucha, uma escova de roupa, você não vai ter 30 buchas e 30 escovas de roupa. Você pode ter 30 cães naquele pé. Você vai usar uma bucha, uma escova de roupa no mesmo cão. E aquilo ali, se um tiver bactéria, vai passar para outro. Se tiver fumo, vai passar para outro. Todo shampoo, qualquer shampoo que vocês forem utilizar, a gente tem que fazer fricção com os dedos. Fecha os dedinhos assim, e vai fazendo fricção. Isso é ideal para a limpeza do pet. Seja um shampoo de limpeza profunda ou não. Primeiro banho, shampoo de limpeza profunda. Segundo banho, shampoo do tipo de pele. Aqueles cães que têm algum problema de pele, dermatite ou qualquer outro problema, eu não uso um shampoo de limpeza profunda, para não agredir mais aquela pele. Eu tenho um shampoo da linha Smelfresh, que chama Aloe Vera. Eu uso esse shampoo que ele mais, ele acalma mais, me dá um fresco para aquela pele. Eu estou aqui com um veterinário renomado. Eu posso estar falando desse jeito, eu posso corrigir. Mas o shampoo de tratamento que o veterinário indica, ele não limpa a pele e o pelo. Ele trata a pele. Então, é ideal você ter um shampoo mais neutro, menos agressivo, para você limpar a pele e voltar com o segundo shampoo, com o shampoo indicado pelo médico veterinário. Mas sempre a gente tem que ter um respaldo. Eu viro para o meu cliente e falo, tem um shampoo aqui, Aloe Vera, ou um mentolato, ou um shampoo neutro. Eu posso, pergunto ao veterinário, se eu posso usar ele no primeiro banho. Porque a gente não pode passar por cima de uma indicação veterinária. Nós, banhistas, tosadores, groomers, a gente trata do animal da pele para fora. Da pele para dentro, é nosso amigo aqui. Então, sempre vou precisar de limpar um cãozinho com fricção, fecha os dedinhos, ou deixa mais aberto, faz fricção. Vai deixar a pele limpinha, vocês não vão ter problema com a limpeza. Esquece bucha, esquece sabão de coco, esquece febo, esquece Johnson & Johnson. A gente tem linhas... Só para vocês terem noção da evolução do mercado pet, quando é o Mães Betray nós conversamos, nós conversamos também o cachorro com um luxo de luxo. Nós usamos mais de uns 5 anos, usando sabonete para tirar a sujeira. A gente não sabia o estrago que a gente estava fazendo a pele do cachorro. Não sabia, se a gente estivesse, não faria. Mas vocês estão tendo o privilégio de entrar no mercado agora, com várias linhas, antigamente a gente tinha duas ou três no máximo. era a Pet Smec e a Hidra só, basicamente, que ligavam o mercado agora, não, o sistema dele, o sistema lá, o Pet Pet, e várias vezes, e cada dia que passa o mercado é muito exigente. O mercado vem buscando produtos de qualidade boa, gente que tem qualificação para trabalhar no gado autóctono. Daqui a pouco tempo, qualquer um dos vocês, podem estar fazendo o trabalho que ele está fazendo, representando uma marca, representando um laboratório, representando uma empresa, que ele confia no produto que ele está fazendo. Se ele não confiasse, eu tenho certeza que ele não estava ali. Uma das coisas que me se apertou muito, está aí a parceria internacional com a Pet Pet, e talvez se a gente tivesse, soubesse antes, eu poderia ter feito com você, eles sabiam que você estava ali, se a verdade lembra de você e soubesse, você estava trabalhando, também estava aí fazendo com você. Foi o tanto que os funcionários da Pet Pet confiavam no produto, isso me deixou assustado. Eu fiquei estrarecido de ver os funcionários que trabalham no escritório. Eles falam, nosso produto é o melhor produto do país, esperadamente. Aí eu falei, não, mas a gente não tem essa visão, porque é só lá no sul. Então a gente, aí isso contribuiu muito. E quando ele fala do produto aqui, eu vejo o tanto que ele ama o produto, o tanto que ele conhece, o que ele sabe, ele sabe aonde que o produto pode chegar e dar uma qualidade melhor no banho, no final, no banho. Porque todo banho, não adianta. É um banho mal feito, a tosa vai ficar mal feia. Então ele sabe muito bem disso, por isso que ele está aí no mercado, firme e forte, tranquilo, batendo um papo com a gente, o negócio dele está funcionando. Está funcionando hoje? Funcionando. Funcionando, está vendo? É que é totalmente possível você ser empresário no mercado Pet, e ele falou um negócio sério, que cada funcionário faz quatro cachorros por um dia só, para não ficar estressado e fazer bem feito. Não é qualquer lugar que faz isso não, que faz isso não. E tudo tem um... Quer pegar um monte, fazer aquele tanto. Tudo tem um valor, né? Nós, eu e o Betânia, mesmo para você ter uma noção que eu estou continuando exportando aqui, eu e o Betânia, nós já tivemos uma época do nosso pet shopper que a gente fazia em média 60 cachorros por dia. E nós não ganhamos dinheiro, porque era tudo tocado demais, muito corrido, era que o cachorro chegava, eu cheguei a ter uma máquina de raspar cachorro, de cavalo, de tanto que a gente raspava cachorro no telé. Hoje a gente não raspa o cachorro, mas na vida é a morte, olha lá, é quando precisa disso. É, um gancho aqui do Geraldo, eu, me dá roça, eu também sou da roça. Na verdade, eu nasci aqui em Belo Horizonte, morei até meus 12 anos, por uma fatalidade da vida, eu tive que morar sem minha avó, fui para o interior e lá no interior eu comecei a visualizar essa questão de veterinária. E com o passar dos anos eu fui entender o que, talvez você me corrija, Geraldo, mas antigamente, quem estudava veterinária não estudava para cuidar de pet, estudava para cuidar de animais de porte grande. Quando começou a migrar esses cuidados de animais de porte grande para animais de porte pequeno, não tinha ainda tantos produtos especializados para animais de porte pequeno e os veterinários, como o costume e a cultura de cuidar de animal grande, aplicavam a mesma coisa no animal, de porte pequeno para animal de porte grande. Então, sabão de coco, era normal a gente lavar um cavalo com sabão de coco. É normal. Butox, a gente usa butox para pulverizar boi lá na roça, porque é muito carrapato, é berne. Bicho de pé na roça, o veterinário indicava passar criolina no coxinho para secar o bicho de pé, para matar o bicho de pé. Só que o mercado foi mudando, os estudantes de veterinário foram evoluindo com o mercado e hoje não se precisa mais de usar esses produtos porque a gente tem um produto certo para os animais pequenos. Segura ou bem, segura, vai quedar com o outro braço, coitada. Não, tranquilo? Tranquilo aí? Deixa eu só dar uma adenda aqui, o que ele está falando, eu vou confirmar isso. Quando nós resolvimos abrir o pé de chove para a veterinária, foi em 95 que ela fez o primeiro curso dela, eu criava um salão de beleza e ela falou, não, não quero mexer com cachorro, não quero mexer com gente, eu quero mexer com cachorro. Eu estava na faculdade fazendo matéria de manhã, trabalhava na caixa tarde, trabalhava na caixa à noite, aquela história toda, então, custava tudo para gostar. Quando eu voltei aqui em Betânia, abriu seis meses depois, eu estava ganhando mais dinheiro na caixa, eu resolvi sair da caixa para virar veterinário, fui obrigado a virar veterinário, eu fui cuidar dos cachorros, eu era muito amigo dos meninos, todo mundo começou a me chamar de cachorreiro, era chacota trabalhar com tacana. Dois anos depois que nós formamos, muitos alunos, muitos colegas meus que precisavam, vieram estudar com a gente para fazer cursos na área de pet, porque todos eles estavam vindo trabalhar com pet, porque pet não é que virou moda, deixou de ser cachorro de madame quando a gente abriu para ser hoje cliente. Um ano depois, a Ana, que era uma funcionária que trabalhava na casa, mandava um cachorrinho tomar banho com a gente. Então hoje é uma necessidade, todo mundo tem cachorro mandando pet shop. Se você não tiver qualidade na recepção, nós estamos fazendo agora um custo de atendente de pet shop, que eu acho o atendimento uma coisa mais importante dentro do mercado pet. E a qualidade do banho tosse, você tem um atendimento bem feito, fideliza o cliente, trabalha quatro clientes, quatro clientes vezes quatro funcionários que tem, são dezesseis cachorros por dia. É um movimento bom, se ele souber agregar valor valores a esse banho tosse, ele bomba, porque o negócio dá muito dinheiro, se você souber agregar valores. Mas para isso, a gente está aqui evoluindo, a gente vai colocar essa resolução nossa, porque todo dia o mercado pet vai mudar, ele vai mudar mais de vinte anos, mais de cinquenta anos é mercado nosso dentro, nosso crescimento. Vou deixar ele continuar falando. A gente tem tendências aí, agora, para o mercado de dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três, que a gente precisa mesmo de treinar a equipe tanto do banho tosse, como recepção, motorista, tá? São tendências, porque os cães estão passando um processo de humanização. E os funcionários, tanto da recepção, como motorista, como do banho tosse, têm que ser humanizados, não os animais, tá, gente? Porque o cão é cão, ele vai ser humanizado pela família, a família vai tratá-lo como um filho, a gente tem que entender que aquilo ali é um animal de estimação, é um cãozinho. Se você humanizar ele demais, você, profissional, você vai esquecer que ele é um cão e não vai tomar alguns cuidados com aquele cão em cima da mesa, ele pode te morder por falta de cuidado e conhecimento técnico, tá? Mas a gente tem que humanizar a gente tem que se humanizar com aquele animal em cima da mesa. A gente tem que tratar bem, a gente tem que entender o tipo de pele, o tipo de pelo. Às vezes, isso é mecânico. Você começa no banho tosse, um mês, dois, três, quatro, cinco, seis, tá com a rasqueadeira devagarinho, bonitinho, dá beijinho no cachorro. Com sete meses você já tá passando a rasqueadeira, não é forte, mas a gente cria uma agilidade que a gente fica passando rápido a rasqueadeira. O dono tá lá na porta de vidro vendo aqui, tá achando que tá matando o cachorro. Então, é observar que aquele cão pro dono é um filho. Então, você tá passando rápido, dá uma paradinha, faz um carinho no cachorro, a pessoa da recepção tem que ter conhecimento técnico pra receber aquele cachorro, pra orientar, pra informar. Então, são tendências, tá? E o banho tosa hoje, a gente tem assim, uma rotatividade muito grande de funcionários. Onde que é o seu negócio, Preciso? O Caissara. O Caissara é local. Ali na, perto da subestação do Semrigue. Eu dou a licença técnica com o Caissara daquela avenida do Rio ali. Dentro do canal. É, mas, assim, é muito, muita coisa voltada pra venda de ração. Essa coisa que é o contrário do seu, né? Que é mais serviço mesmo. Exato. A minha mãe tem cliente muito lado, gente. Não é só serviço. É. Não é só serviço. São poucos cachorros por hoje, com valor agregado. Com valor agregado. O que é o valor agregado que ele fala aí? Eu já sei o que ele vai falar. O que é valor agregado? O que é valor agregado? O cachorro chega lá pra mim, eu vou fazer uma análise do cachorro. Eu não vou pegar o cachorro, ah, meu banho é 30 reais, me deleito, eu vou dar o banho. Eu vou pegar o cachorro, vou ver, vou abrir a pelagem dele, vou ver como é que tá a pele, o pelo. Ele faz o checklist, ele faz o checklist perfeito. Perfeito, checklist. Tem carrapato, pulga. Carrapato e pulga, não, infelizmente, não dou banho, não pego, gente. Eu vou te ensinar umas técnicas depois de você fazer isso, tá? Não pego, não pego. Você manda pra mim e eu vou te ensinar pra que você possa fazer lá. não pego, porque além dos meus cães, lá no meu estúdio, eu tenho os cães dos clientes. Ótimo. Tá? Tenho os cães dos clientes. Então, a gente, eu tenho essa preocupação de infestar o meu ambiente. Eu uso a rama canternária pra limpar, meus cães são braveto, mas a gente tem que ter o cuidado não só com meus cães, com os cães dos clientes. Então, eu faço um checklist, vejo o cão e naquele momento eu começo a vender. Há uma coisa assim, que eu faço treinamento direto aí com os clientes da EZ e não vejo o pessoal tendo esse tato. A primeira coisa é que eu pego o cachorro, eu dou uma massageada, ó, que bonitinho, é que eu tô sentindo o peso do seu cachorro um pouco asco. Ah, está cego. Vamos fazer um teste de porosidade? É, o que que é isso? Só vem cá, vou te mostrar. E quanto que é, não é de graça. aí eu pego um aquáriozinho, pode pegar um redoma de vidro, água, tira um pelinho do cachorro, põe na água. Se ele ficar em cima, ele tá em um nível de tratamento. Se ele descer, ficar no meio da água, outro nível de tratamento. Se ele for lá no fundo da água, outro nível de tratamento. Então a gente tem reconstrução, hidratação e nutrição. Ó, foi bacana. Aí eu já, já vendi pro cara algo. Já vendi pro cara algo. Pessoal, você fica um, ele tá precisando de uma hidratação, ou uma nutrição, ou uma reconstrução. Vamos fazer? Quanto que é? Ah, 20 reais. Gente. Todos fazem. 20 reais. A máscara hidratante, já tá dentro do meu banho. Se eu for condicionar o cachorro, é a mesma coisa de uma hidratação. Qual que é o meu custo com isso? Mínimo? Custa mínimo. Vamos botar um real. Custa mínimo. Aí eu cobro 20. Tá? Meus clientes que não ouçam isso. Não, mas não, você pode ouvir. Ele não tá fazendo nada de errado, não, senhor. Ele tá vendendo o conhecimento. Conhecimento. Ele não tá vendendo o produto, não. Conhecimento. Ele tá vendendo o conhecimento. O conhecimento, ele sabe o que que ele tá fazendo e pra que que ele tá fazendo. Conhecimento. É, não é, não tem nada de acordo. com o mesmo tempo. Ter vergonha de contar isso não. E segurança. E segurança. E segurança. A gente tem que fazer com segurança. Tudo com segurança. A gente tem um caso, ali há pouco tempo, de um cãozinho que perdeu o olho. Alguém viu? Pois é. É, alguns treinamentos que eu dou, eu chego lá, eu vejo o pessoal soprando o cachorro. É um equipamento que a gente usa pra soprar, pra tirar a umidade da pele, tirar, né? E depois a gente finaliza com um secador. Só que a pessoa, o erro do soprador é você soprar o rostinho e buscar isso. Então, se você faz isso, você tem que ter muita segurança e conhecer muito o cachorro. Onde ele aprendeu isso? Lá no início. Lá no início. Lá no início. Principalmente o chiste é o que é o mais comum, que é a origem dele, é a origem do pequenês com o nhasar. Deu o chiste. E o chiste, às vezes, na limpeza de tarta, se eu não tiver cuidado muito e puxar a bochecha dele muito, o olho pula pra fora. Rasquear. Rasquear. Tirar aqui o lacinho aqui, às vezes a pessoa toma um lacinho tão apertado, você vai tirar e os donos não tem aquele cuidado. Laço, a gente coloca o laço e fala pro dono, se você puder de dois em dois dias, tira, pinteia, faz de novo. Se você puder fazer de novo, traz aqui o que eu faço pra você. Por quê? Forma um nó, a pessoa vai aqui, vai puxando, vai puxando, o globo claro pra fora. Então, são informações que a gente tem que ter pra evitar esse tipo de problema. E se você não tiver um conhecimento técnico ou um veterinário ali aposta pra te atender, a gente tem problema. A gente tem problema como esse. Eu tenho, eu não sei, qual foi a história ao fundo do problema do cão, mas ou soprador ou falta de cuidado com o animal. ele deve ter feito com a veterinária também, eu não lembro, porque foi aluno, acho que não foi aqui, foi eu. Não, foi. Na verdade, essa história está apagada, nós estamos pensando, você vai vai pra frente, é um prazer ter você aqui, mas a gente precisa de entender, a veterinária dá um curso aqui, que é um curso fantástico, que eu acho que até dei para os meus alunos semana passada, é o curso de primeiros socorros, que esse caso entraria em primeiros socorros. Só que você, quando você faz um curso de contenção de cariz gato bem feito, dificilmente você vai passar por isso, porque no mesmo tempo que ele fez esse curso, ele aprendeu a conter o cachorrinho e não a deixar fazer essas coisas que vão ter que levar a um primeiro socorros. Eu, durante nossa vida de 28 anos de experiência com pet shop, nós tivemos um ou dois casos de primeiros socorros, no máximo três, e todos simples, então não precisa ter medo pessoalmente, precisa de aprender a fazer. É necessário que a pessoa tenha noção de preço a corpo, porque se a senhora não sai para fora, se o veterinário não estiver de momento, é importante você saber o que você tem que fazer para até que você chegue no veterinário. No início, a gente vai ter medo. É. Primeira vez que eu saí para o mercado de trabalho, porque o primeiro cachorro que eu colocou na mesa para mim tosar, eu tremi todo. Tremi todo, falei assim, nossa senhora, o que eu vou fazer? Será que eu vou errar? E se o dono não gostar? O patrão vai achar ruim? Eu vou perder meu emprego? Ou então, se o banho tosar for de vocês, você vai colocar na mesa, vocês vão tremer, aí você vai falar para o dono, daqui uma hora e meia você pega ele, vocês vão gastar três, o dono vai chegar lá na porta, aí vocês vão ficar mais nervoso ainda. Então, é normal, é uma coisa que a gente aprende com a vida, a gente aprende com o caminhar, tá? A experiência, a gente vai ganhar. E nisso, eu saí do curso, eu gastei três horas para tosar um cachorro, porque no curso a gente tosava mais devagar, porque a gente estava aprendendo, a gente vai sair tosando devagar, depois você vai criar a experiência, vai tosar mais rápido, com mais qualidade, com padrão melhor, não tenham medo de ir para o mercado, não tenham medo de pegar o cãozinho, e não tenham, não se estacionem, estudem. Ele não precisa se preocupar com concorrência, ele nem vai com concorrência nenhuma. Gente, o nível de qualidade do nosso serviço lá fora, do atendimento, é péssimo. O mesmo, o próprio Pet Shop, que eu trabalho com ele, lá perto dele, o atendimento é horrível, é muito ruim, eu estou lá fazendo mágica para poder ajustar o atendimento e a qualidade do serviço. Duas coisas fazem com que vocês tenham sucesso no mercado verde, principalmente quem vai ter o seu próprio negócio. Atendimento bem feito, é um serviço de qualidade boa. Isso dificilmente você vai ter um sucesso. Quer agregar mais? Vamos agregar valores ao Baintosa. Eu sei que tem, eu não me falo, mas eu sei que tem potencial para agregar no mínimo mais uns 20, 30 serviços lá no Pet Shop. Serviços indiretamente ligado ao Baintosa, que dá um faturamento talvez maior do que o próprio Baintosa. E se ele quiser, estou aqui para dividir com ele, a experiência, aprender com ele e ele aprender com a gente, tem que aprender assim. Ele aprendeu com a Betânia, pegou o básico, você acha que foi o curso com a Betânia mesmo que fez ele virar um montosador? Claro que não. Foi o dia que eu não tinha a Betânia propieta para fazer, teve que fazer. Então é nessa hora que vocês vão aprender. Todo mundo sai daqui com medo, ele saiu com medo de ir para o mercado. Agora, se você não for esbarrar no colômbio, não vou, não dou conta, não dou conta, não vai. E no Baintosa, eu sei que lá no serviço dele, provavelmente 90%, 95% é banho, as tosas é 5%, 10% no máximo. Então ele não está, ele já sabe disso. Então não se preocupado com o cliente, com a concorrência que está trazendo, não é só fazer uma qualidade boa, o cliente vai armar ele igual uma Betânia, olha o cachorro chega aqui, lá na página. Concorrência, gente, eu falo assim, o pessoal tem que virar a chave. Eu só acho que concorrente é disputar. Aquele cara é meu inimigo. É, não é. Não, concorrente para mim é ótimo. Se ele faz um serviço bom, ótimo. Se ele faz um serviço ruim, ótimo, porque eu faço bom. Eu faço melhor, eu vou tentar, não, eu faço tempo, a concorrência é bom para nos aportar mais cedo e fazer a gente estudar mais, fazer o serviço de qualidade um pouquinho melhor. Porque o dia que o cliente dele sair lá, porque o banho dele é 40 reais, o cliente dele foi lá no quarto de 30, ele vai lá um, dois dias e volta de novo e nunca mais sair. E a concorrência me procura, eu falo assim, ô Thales, você sabe quem ensina esse tipo de tosa? Você tem conhecimento? Se eu não tenho, eu falo, eu toso, mas eu não tenho conhecimento técnico. Porque há uma coisa, foco e esterrer pelo duro, eu não tinha conhecimento técnico, mas um dia um criador aqui de Belo Horizonte virou para mim, disse, ô Thales, eu vi que você faz rending, você faz os meus cachorros, eu vou levar para a exposição, eu falei, ô Rogens, peraí, aí você está querendo demais, eu não tenho, eu nunca fiz um Fox, eu nunca fiz um Fox, senão eu te ensino. Então beleza, aí quando você me cobra, já que você vai me ensinar, eu não vou cobrar, eu vou fazer seus cachorros, na hora que você ver que está bom, a forma de fazer o cachorro, eu começo a cobrar. Comecei a fazer os cães dele, aprende. Ele é criador, ele leva para a exposição, ele mesmo faz os cães dele. Só como ele é um professor de geografia, se não me engano, na história, ele começou a ter problema na mão, e o rende, você tem que puxar o pelo com a mão. Ele ainda é daqueles, daquelas pessoas, aqueles, ele não é velho, mas ele é de uma escola mais antiga. A gente tem juízes aí que vão julgar cães de raça, em uma exposição FCI, esse BKC, que eles têm a tendência de ir mais para aquele cão que é feito diretamente no dedo, na mão. Você não usa faca nem pedra vulcânica. Então, agora, aí ele tem a tendência mais virada para esse julgamento. Esse cara trabalhou na mão, usou pedra, usou faca, então ele é mais essa escola. Então, ele me ensinou essa técnica, ele me ensinou outras também. já me ensinou tudo o que eu tinha que aprender. Inclusive, na época, eu procurei a Betânia, disse a Betânia, precisa de fazer uma especialização de renda, não sei o que, você vai acessar, diz, a Márcia está para vir, mas acabou, acho que ela não veio. e o Roger começou a me ensinar e eu peguei, eu faço os cãezinhos até hoje, ele tem África, ele tem Burrila, ele tem Piquinês, agora ele está com um porquinho da Índia. Então, tipo assim, a concorrência nos ajuda a crescer. O concorrente lá, do meu lado, eu não tenho que ficar com medo dele. se ele cobra 30, e se eu cobro 40, se eu cobro 45, 50, se um cão de exposição eu cobro 120, 180, se eu faço um rende num cachorro eu cobro 400, tudo tem o seu valor. Tudo tem o seu valor. Tá? A gente tem profissionais aí que cobram num Golden Retrieve 600 reais. É o valor dele. Só abrir um adendo aqui. Essa pessoa sobre especialização é um negócio que, para o futuro, não é só no banho de casa e tal, mas na veterinária em qualquer situação. A especialização é fundamental que você procure fazer e ser boa naquilo. Mas nós não lembramos do dia que o tal de Ricardinho entrou aqui dentro. Ele tinha feito cento... Ah, Renatinho. Renatinho tinha feito 112 no Lula da Pomerânia sozinho no sábado. E a hora que ele falou eu achei que fosse até a chacota dele. Depois do evento eu conversei com ele o professor Geraldo eu já sou treinado e dou conta de fazer isso rapidinho. Eu resolvo isso sozinho. Ele fez 12. Agora, para você fazer uma especialização em do Lula, buscar a Betrena e fazer o Lula, você já tem que ter um tempo de banho em tosas ali, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, talvez, para que você possa fazer uma especialização. E é necessário também que você tenha ali 3, 4 clientes para quê? Você tem 4 clientes que você vai fazer de qualidade boa, eles vão sair na rua e vai perguntar onde fosse. Fez lá no pet shot dele. O cabinho vai trazer o próprio cachorro para ele, o próprio cliente dele. Então, essa tendência de mercado de no futuro a gente ter os especialistas tendo mais sucesso que qualquer outra situação. Eu falo que se você quer especializar em alguma área, em alguma raça, comece pelaquela raça que você tem mais dentro do seu banho em tosas. Não adianta você fazer uma especialização em áfimo se você não vai fazer um áfimo. Não adianta você fazer uma especialização no Blue Healer se você não vai ter um Blue Healer para você fazer. Então, você tem que ter o cão no seu banho em tosas. Hoje, quais cães estão mais dentro do banho em tosas? Spitz, Shitz, Poodle, Elias, Apsum, Maltese, Yorkshire. Então, comece por aí. Comece por aí. Esqueceu do Shitz. Shitz? Falei. Falou. Então, o Shitz, a gente tem uma tendência muito grande da tosas asiáticas. Eu faço as pesadas na tosas asiáticas. Você tem os rostinhos. Faça a especialização no rostinho. Tá? Rostinhos fofos. Façam. Corra atrás porque você vai começar a se destacar aí. Aí depois, os outros vêm com resultado desses. se você faz um Spitz bem feito, você vai receber outros cães do grupo cinco para fazer. É grupo cinco, gente. É grupo cinco. Você vai receber... Você vai dar o nome dos grupos. Certo. Eu não entendi a questão do grupo e para mim não era tão importante. Mas eu descobri uma coisa muito interessante. Cada cachorro que está dentro daquele grupo ele tem, pelo menos, de comportamento animal. Ele tem muita diferença. Você pega um Bruvira. A diferença de comportamento dele para um Spitz alemão, gente, você nunca vai conseguir fazer o que o Bruvira faz com um Spitz alemão. Você pode fazer um Spitz alemão dez anos, nem um Pudum. Você pode fazer um Pudum dez. Não vai fazer o que faz. É padrão. Não só é o padrão do cachorro, mas o padrão do comportamento dele. Isso é muito importante. Você nunca vai conseguir fazer uma tos que vai destacar tanto na Pomeranéia assim como vai fazer no Correio. Não vai fazer muita diferença às vezes. Se você não souber fazer a coisa bem feita. Mas, para isso, cada dia que passa está evoluindo mais e estudar a Sinofilia, estudar comportamento animal, estudar saúde animal. É a coisa mais importante para vocês estarem cada dia que passa conhecendo mais do mercado pet. E hoje, a gente tem produtos, a gente tem produtos, a gente tem tecnologia, a gente tem produtos para cães com pelagem densa. que você não... A gente tem máscara hidratante para cães que a gente precisa de uma densidade de volume. Então, não precisa ficar com medo de dizer, eu não vou tosar para fazer uma tosa bebida, eu não vou hidratar, não vou condicionar. Se você tem o produto certo, faça, vai ter um resultado de qualidade. A gente tem produtos no mercado, seja qual marca que for, a gente apenas tem que testar esses produtos e se adequar a eles. eu gosto de trabalhar com o EZ, o Geraldo e o Betano tem a marca deles em específicos, eu tenho outros amigos brumers, eu trabalho com outras marcas, a gente não... a gente são concorrentes, mas não somos inimigos, a gente troca figurinha, eu às vezes mando a amostra dos meus produtos, testa aí para mim, me dá um feedback, tá? Porque isso é muito importante, a gente tem produtos e a gente precisa de apenas conhecimento. vocês estão no local correto, buscando conhecimento técnico, teórico e a prática vai vir com o tempo, tá? Eu desejo para vocês uma boa sorte na caminhada de vocês, espero poder encontrar com vocês em breve aí no mercado. Notícia, eu acho que o Betano já sabe, a gente vai ter Espovete esse ano, tá? Espovete está aí, vai ser lá no Centerminas, então a gente já vamos pensar em setembro aí, eu acho que 23, 24, se não me engano, vamos no Espovete que lá você aprende muito, tem palestra, tem que, tem quiosce de vendas, produtos, é um mundo em aberto, né, Neto? É um mundo em aberto. diferenciado, né, e assim, tem tudo que você se imaginar e mais alguma coisa e cada dia que passa o mercado tem lançado coisas assim fantásticas, né, coisas maravilhosas, muito boas que a gente pode utilizar. É um prazer ter esse menino aqui, ele entrou aqui por acaso, eu não dei aqui hoje para dar aula para falar isso tudo para vocês, eu ia dar uma aula de material do Banho Tosa aqui agora para vocês, se vocês quiserem dar em tempo ainda, mas é muito importante que a gente tenha esse espírito, né, de empreendedorismo, que é o que está dentro dele, que eu vejo que é o espírito de empreendedor, apesar de ser funcionário e ser uma empresa, mas ele tem um espírito de empreendedor e não vai deixar de ter nunca. E esse espírito de empreendedor, o que é esse empreendedorismo? É você conhecer, ter mais conhecimento, ter mais bagagem, mais sabedoria, né, para lidar com a situação e ter sucesso. Não tem jeito, o curso aqui é de montagem e pet shop, de pet shop, é impossível dar errado se você der os passos de comércio. Eu garanto, por mais que tenha dado o passo errado, o primeiro passo é ter o certo para fazer o curso com a Betânia. Esse é a base, não adiantava ele. Imagina ele dono de pet shop, de um pet shop sem saber a base para ele, para deixar o funcionário dele do jeito que ele quer. Ele está aqui tranquilo, sabendo que o serviço está sendo feito lá, está dentro do padrão dele. Pode até não ser do jeito que ele faz, mas está dentro do padrão que ele gostaria que seja, porque ele treina os funcionários, os funcionários ficam bons e ele tem um funcionário com custo mais em conta e um funcionário que pode deixar na mão dele que sabe o que está fazendo, que sabe quando tem um animalzinho, sabe não deixar o cachorro ter acidente, porque está educando os funcionários dele. Isso é fantástico. O mercado está aberto, a gente está aí precisando da gente para trocar uma ideia, conversar, tirar dúvida. A gente está à disposição, depois eu passo para a Bethânia, a Bethânia tem meu, eu tenho a Bethânia no meu Instagram, pode me procurar lá, Grumertalhos Monteiro, então requinte Estúdio Pet, você vai ver lá a nossa página, pode me chamar no direct, depois a gente troca o WhatsApp, a gente conversa, precisar de ajuda em qualquer coisa, tá? Precisar de estagiar também, é muito importante saírem daqui com segurança. Estágio, não sei se a Bethânia tem esse... Você não é parceiro. É muito importante o estágio, gente. Sai daqui e vai fazer um estágio, principalmente em mais de um lugar, porque o mercado lá fora, como eu disse no início, é duro. Você sai daqui com uma cabeça, chega lá, você vê que é outra coisa. Aí você vai para um lugar que o serviço não é tão bom, você passa para fazer estágio em outro lugar que o serviço é mediano e você vai para um estágio onde o serviço é top, como você aprendeu na escola. Aí você vai conseguir peneirar o que você vai ser. Você vai ser simplesmente aquele banhista, aquele tosador do banho e tosa, ou se vai ser mediano, vai ficar flutuando entre um e outro, ou se você vai ser um esteticista animal. Hoje, gente, a tendência não é banho e tosa. Banho e tosa não dá dinheiro. Dá dinheiro é centro de estética animal. Para você ter um centro de estética animal, você tem que ter conhecimento técnico, teórico e estudar todo dia. É um prazer, muito obrigado. Eu agradeço, obrigado a todos. Nós vamos falar com vocês. Se você não achar, eu vou te mandar antes, se você quer dar uma olhadinha, a gente vai te conversar, apesar que a gente não incluía muito, porque a gente tem outras parcerias com o shampoo. Eu não tenho esse problema nessa agarração, não, porque para mim, nós somos parceiros. Nós somos isso, simplesmente parceiros. É um prazer saber que o menino estudou com a Betânia há quantos anos já? Há uns 5 anos. 5 anos. Em 5 anos a vida dele foi mudada, gente. E eu posso garantir. O céu é o limite para esse menino. E eu comecei lavando com sabão de couro. Eu era destrador, trabalhava com destramento, eu promedi destramento no aeronáutico. Saí da aeronáutica, vim para o mundo. Trabalhei destrando cachorro na rua por muito tempo. Por causa da minha cachorrinha lá, eu vim para o Banho Tosa para me vender para o Betânia e estou aí no mercado. É, tá vendo? Tá? Eu já conheço muito o comportamento animal, que é uma coisa importante. é uma destrador normalmente que não conhece o comportamento animal. É outra área que eu acho que ele tem que estudar bastante. Entender de comportamento animal é fundamental. Mas essa atitude dele de fazer um curso coitoso e aproveitar isso e ir crescendo e crescendo, porque não foi dependendo da Betânia e depois que se fosse lá mais. Essa independência, essa vontade de crescer, esse espírito empreendedor e saber o que é que é que faz as pessoas ter sucesso. Geraldo, prazer. Deus abençoe. Pode postar, está atualizado, a gente não tem problema não. Trabalhar, isso aqui pode ser. Tchau. Tchau. Obrigado.